bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, o J5 Metal J510 não conecta o Wi-Fi já estou com o aparelho aberto, nós vamos ligar o aparelho e tentar conectar o Wi-Fi vamos tentar localizar, resolver o problema, porque o problema já foi localizado quero compartilhar com vocês mais um problema e mais uma solução vamos conectar o nosso Wi-Fi olha pessoal, ele fica buscando, fica ativando, mas nunca localiza a rede este é o problema, lembrando que serve para vários aparelhos então, quando acontecer isso, primeiro passo, vamos olhar as antenas responsáveis pelo setor e vamos também olhar o PA de rede ou CI de Wi-Fi primeiro passo, se não pega a rede, olhar o CI de rede e as antenas não pega o Wi-Fi, vamos olhar as antenas responsáveis pelo Wi-Fi e o CI do Wi-Fi ele não vai conectar, eu vou voltar, vamos ver pessoal, se ele ativa o Bluetooth porque o Bluetooth também está associado a o CI do Wi-Fi, você pode ver que o Bluetooth não dá nem sinal você tenta ativar ativado, está ativado então ele não localiza, fica aqui buscando, ativando, ativando e não dá certo então vamos mostrar para vocês o setor no caso do J5 Metal seria esse CI responsável aqui nesse CI vem uma blindazinha não dá para focar para vocês observarem mas esse CI está muito oxidado em cima dele então vou colocar no microscópio para estar mostrando a oxidação vou retirar o CI ver se tem alguma trilha rompida e está tentando resolver o problema se vocês observarem, aí é muita oxidação então vamos embora tentar ter uma solução vou dar um pause vou retirar o CI está aqui no microscópio vou retirar o CI e vamos estar refazendo esse setor tem um capacitor muito oxidado e o CI vou pausar aqui, daqui a pouco eu volto para dar continuidade então galera, já está aqui o aparelho já fechei, foi feito o reparo e vamos ver se vai está conectando o Wi-Fi lembrando que o aparelho não achava a rede já localizou a minha rede esquecer dá uma olhada no Bluetooth também não funcionava o Bluetooth não ativava pronto, ativou o Bluetooth já localizou alguns aparelhos também não fazia essa busca vamos ver se conecta normal ó pessoal, conectado serviço 100% aprovado espero ter ajudado um abraço que Deus abençoe a vida de cada um de vocês um abraço que temos o Onze o Onze o Onze o Onze o Onze